Mas assim, pra mim tinha um lance diferente, né, ver o Wally West ali sem você saber quem era, né, eu não sabia se era o Wally West, pelo pinico na cabeça, que nem o Hell fala, né, pelo pinico na cabeça lá, eu pensei que fosse o Joel, né, eu disse, cara, será que é o Geosiglone e tal, mas assim, eu tenho uma teoria que lá pra mais adiante eu vou ver se eu consigo colocar aqui. E realizando o grande sonho da gente, né, cara, que é andando pelado, né, o flash, né, cara, que todo mundo fala, cara, se eu tivesse a velocidade do flash, realmente eu ia andar pelado, né, cara, ninguém ia estar te vendo, né. É, tá vibrando, ninguém ia ver o troço balançando lá, a velocidade da luz, caralho, o cara vibrando e pelado, isso aqui é muito sério, cara, não. Imagina ele combatendo o crime pelado, esfregando a bilonga no cara que ele tá preso. Não, fora aí, mano, né, a bilonga em hiper velocidade, balançando, imagina. É muito mais assustador do que o Batman, né, cara, se você pensar bem, né.